Pontezinha de madeira, pelo que eu tô vendo lá na frente tá bloqueado galera, vou ter que passar, vou ter que dar ré lá ó, eu acho que tá bloqueado lá na frente, por isso tem aquele desvio de madeira que eu vou ter que dar ré na carreta lá ó, segura, carretona bonita hein, ó ó ó ó ó a buzininha, eu acho que vou ter que dar ré lá naquele desvio lá galera, se ele tá lá é porque é pra usar, calma, tem teu pé, vamos ver, quer ver que é, quer ver que é, eu tenho quase certeza que é, ó, quem tá presente já quer ver, escreveu a palavra qualificados, tá ali embaixo no lameiro do caminhão, qualificados, vai ver que vou ter que dar ré aqui ó, tá fechado lá ó, sabia, tá fechado lá ó, tá uma pedra no meio do caminho, vamos ter que dar ré, agora eu quero ver galera, eu não consigo dar ré em bitrem galera, olha, eu não consigo, não consigo, vou ter que conseguir agora, tá, joga aqui assim, vamos ver galera, vamos ver, vamos ver se eu consigo, não sou muito bom nisso aqui não, bora, eu sei que é mais ou menos assim, eu sei mais ou menos como é que faz galera, só que eu não acerto, vamos, vamos, vira mais, será que eu vou conseguir de primeira? eu não consigo mesmo, pode me chamar de ruim aqui, aqui eu não consigo mesmo galera, calma aí galera, calma aí, calma aí, calma aí, vai que vai dar certo, tem que jogar então, aí, jogamos pra, pra cá assim, ah tá 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 tá, entendi, entendi, entendi galera, é claro, aqui ó, A linha Vai cair a roda do outro lado A última roda da carreta vai cair O que não vai dar, pai? O que não vai dar, pai? Ficou feio pra caramba, galera Ficou feio, mas vai dar bom Calma aí, confia Agora joga pra frente aqui Confia, confia Quem confia, digita C de confio Opa, deixa eu segurar Isso Olha como é que tá a roda lá Isso Vai dar bom, vai dar bom Vamos bem pra cá Como é que vem? Cê tá bom GG, galera Olha, olha Duvidou? Quem duvidou mordeu a língua, hein? Ah não, dá licença Vou perder, olha ali Vamos panobrar A gente vai ter que voltar pra lá Fazer esse desvio todo aqui Porque tá bloqueada a estrada, galera Quem gostou deixa o joinha Compartilha E segue a página Pra não perder os próximos vídeos, hein? Ah, dá licença Não, vou perder Dá licença Eu me quebro tudo ali Mas eu consigo, galera Não, não, não Não tem Aqui a gente caga na bombacha Mas não arreia Vambora, galera Pode vir, pode vir, pode vir Vamos seguindo viagem aqui, então Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Fui de mão Fui Fui de mão Fui de mão Fui de mão